Olá, amigos e amigas, boa tarde. Oi, gente, boa tarde. TN1 já tá no ar e tem promoção. Volta às aulas hoje também, viu? Uma super parceria do TN1 com o Mini Preço. Os amigos do TN que participarem dessa ação podem ganhar, olha aí o que eles podem ganhar, essa mochila, tá? Mochilas como essas daí, recheadas de material escolar. Tem tudo que um estudante vai precisar durante o ano. Dá só uma olhada recheada, né? Ó, bora reforçar então como é que funciona essa promoção. Pra participar, você precisa contar quantas vezes esse selo, cadê o selo, ó? Tá aqui na cabeça da Bruna, ó. Isso, ó. Esse selo vai aparecer, tá, nas reportagens exibidas na edição de hoje. Esse aqui não tá valendo, daqui a pouquinho a gente vai liberar uma linha pro sorteio da primeira mochila do dia. Ganha quem acertar o número de selos da primeira rodada, tá? Serão duas mochilas e dois sorteios. Já adianto que hoje tem bastante selo. Tem muito selo. Presta atenção pra você contar direitinho, tá? Tá ligado, isso aí. Olha, gente, agora a gente vai ver uma imagem angustiante. Um motorista derrubou um portão e passou por cima de uma idosa em Vitória. Olha só essa cena, foi na Praia do Suar. Gente, olha que terrível, que cena forte. Esse homem, gente, fugiu em seguida. Ele estaria em surto. E olha só o que é mais impressionante ainda. Ele morreu um dia após o ocorrido. Luciano Rosetti tá acompanhando essa história de perto. Meu amigo, essa idosa, como é que ela tá? A gente tem informação do estado de saúde dela. Boa tarde pra você. Boa tarde, Bruna, Jorge, amigo e amiga do TN. Graças a Deus, essa idosa tá se recuperando bem em casa, porque ela teve, apesar dessa imagem toda grave que a gente tá vendo aí, né? Impressionante. Ela teve apenas três dedos quebrados e escoriações leves, né? Ferimentos leves pelo corpo. Então, ela tá, graças a Deus, se recuperando bem em casa. Mas essa imagem, como vocês disseram, é impressionante. Muito grave esse atropelamento aconteceu na última quarta-feira, à tarde, na Enseada do Suá, em Vitória, na saída de um prédio que fica em frente à Praça do Pedágio, ali da Terceira Ponte. Vamos dar mais uma olhadinha na imagem pra gente ver aí a gravidade do acidente? Olha só. O motorista de um carro, ele derrubou o portão da garagem do prédio e passou por cima dessa idosa que tá passando pela calçada, de 70 anos. As imagens mostram quando o motorista, né? Um homem de 45 anos sai da garagem do edifício, derruba o portão e esse portão cai em cima da idosa que passava pela calçada. Ela trabalhava ali na região, né? E mesmo com a mulher no chão, com o portão em cima dela também, em cima da perna dela, o condutor do veículo passa por cima dela, passa por cima do portão e foge do local. Repetindo, a mulher de 70 anos quebrou apenas três dedos e teve ferimentos leves. Já o motorista, que é um caso bastante curioso também, ele era morador do prédio e estava em surto psicótico no momento desse fato. Segundo o relato de testemunhas e da polícia também, ele chegou a ser detido após o atropelamento, mas morreu no dia seguinte, numa clínica onde ele estava internado após a detenção. A idosa, repito, tá se recuperando bem em casa, graças a Deus, né? Hoje pela manhã eu estive nesse prédio, nesse condomínio. Falei com a recepcionista do condomínio, ela disse que a síndica não estava no momento, ela tinha saído pro velório desse morador do prédio, né? Que sofria com esse surto psicótico. A polícia enviou uma nota dizendo que fez também o teste do bafômetro, que deu negativo e só constatou mesmo, né? Esse problema psiquiátrico que ele tinha, inclusive que o impedia de dirigir. Tem esse agravante também, né? Mas ele acabou morrendo, né? E a síndica do prédio não pôde atender a gente por conta desse fato, porque ela foi pro velório. Agora, que cena grave, né? Que situação, né? Bruna e Jorge. Pois é, essa idosa, ela é uma diarista que trabalha ali na região, então, provavelmente, ali pela hora que aconteceu, 17 horas, ela devia estar saindo do serviço, né? Indo pra casa, quando foi surpreendida, estava passando a pé. Você imagina um susto, né? Você já leva um susto, porque o portão caiu com tudo ali em cima dela, ela caiu de cabeça no chão e logo em seguida veio o carro passando literalmente por cima dela. Então, assim... E ela estava na beira do portão, né? Pois é, tadinha. A impressão que dá é que, de repente, ela estaria meio que parada ali, porque no início da cena, se a gente puder botar a cena de novo, aí o pessoal fazendo o... Socorrendo. Socorrendo, aí, ó. Ela estava já ali, na beirinha. É verdade. Não estava passando pela calçada. De repente, ela estava parada ali, né? A gente não sabe se já estava tendo alguma confusão antes, porque, realmente, como ele estava em surto, poderia estar acontecendo algo antes ali. Exatamente. Alguma discussão anteriormente dessa ação aí. Nasceu de novo, uma história surpreendente. Agora, a polícia vai investigar, provavelmente, né? Como é que vai ser o desdobramento, o desfecho dessa história. Luciano, obrigada aí pelas informações, meu amigo. Valeu. Valeu, Luciano. Pessoal, presta atenção nessa história. Um operador de máquinas foi morto com um tiro na cabeça. Isso aconteceu dentro de uma lanchonete na serra. É, a vítima marcou um encontro pela internet e quando ele e a jovem aguardavam pela pizza na mesa, foram abordados por um suposto assaltante. O crime aconteceu nesta lanchonete que fica na rua principal do bairro Feu Rosa, na Serra. Foi por volta de 7h20 da noite, quando a designer de unhas de 24 anos e o operador de máquinas, Marcos Paulo Venturim, de 28, chegaram ao local. A lanchonete estava recém aberta. O casal era o único cliente naquele momento. Foi o primeiro encontro deste casal que se conheceu por meio de um aplicativo de namoro na internet no mês de dezembro. Após conversarem um tempo, eles marcaram esse encontro para uma lanchonete que fica aqui no bairro Feu Rosa. Motivo, de acordo com os pais, essa lanchonete é frequentada por família e isso dava uma certa tranquilidade a eles para deixar a filha aqui com um desconhecido. De acordo com a jovem, eles tinham acabado de chegar. Em menos de 20 minutos foi o tempo de entrarem, sentarem na mesa e pedirem uma pizza, quando o assaltante entrou. E olha, a reação que o jovem teve foi espontânea ao tentar impedir que o celular dele que estava na mesa fosse levado pelo assaltante. Nessa hora, no momento em que ele pegou, resistiu, não deixando que o celular fosse levado, acabou levando um tiro na cabeça. Entrou um bandido, pegou o telefone dele. Só que na hora que ele pegou o telefone, a pessoa fez movimentos, acho que é movimentos bruscos que fala, um susto e o rapaz atirou. O celular de Marcos Paulo foi levado. A jovem disse que a reação dela foi correr para dentro da lanchonete e tentar se proteger. Eu abaixei, protegei minha cabeça e saí correndo para dentro da cozinha do estabelecimento onde eu estava. Eu não consegui ter outra reação, porque eu fiquei muito apavorada, muito nervosa. A jovem está traumatizada com o que aconteceu. Eu tive que tomar um remédio para dormir, porque... e nem adiantou muito, porque eu acordei a noite inteira revivendo aquela cena. Na verdade, essa cena não sai da minha cabeça por nada. Os pais da jovem ainda estavam por perto quando ela ligou para avisar do acontecido. A vítima, Marcos Paulo Venturin, foi socorrido para o Hospital Jaime na Serra. Chegou a ser atendido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Ele morava no bairro Vila Nova. A família dele doou as córneas do jovem. Suzy Faria, já na área, trazendo mais detalhes desse caso. Suzy, quais são as linhas de investigação para esse crime tão cruel? Que trauma para essa jovem, para todo mundo que estava ali na lanchonete? Boa tarde para você. Boa tarde, Bruna, Georgia, amigos do TN. A principal linha, por enquanto, Bruna, é latrocínio. Ela pode mudar? Sim, pode no decorrer das investigações que vão apurar e levantar todos os fatos decorrentes deste crime. Foi premeditado, não foi? Por enquanto, de acordo com o depoimento da vítima que sobreviveu a esse ataque, a jovem que estava do lado de Marcos Paulo, bem, tudo leva a crer que foi realmente um assalto, até porque o celular dele foi levado. A jovem disse, como vocês ouviram aí, que o dela não foi, porque estava fora da linha de visão do assaltante e debaixo do braço dela. Então, ele não teria visto. Já Marcos Paulo, que estava de costas para a rua, não teria visto a aproximação e se assustou. O movimento brusco que ele fez, de uma forma natural de tentar pegar o aparelho que estava sendo levado pelo assaltante, resultou nesse tiro fatal no jovem. Ela explicou ainda que a arma estava apontada para a cabeça de Marcos Paulo. Então, um simples apertar ali de dedo já levou a vida desse jovem que nada fez para merecer isso. Vejam só, seria o primeiro encontro deles depois de terem conversado por alguns dias aí pela internet, pelas redes sociais. Vale agora a gente saber quando as investigações começam, já que essa apuração vai ser a cargo do DEIC, que é a Delegacia Patrimonial que apura os casos aí de latrocínio. E a gente torce para que esse rapaz seja pego o mais rápido possível. É com vocês aí no estúdio. Tristeza, imagina, para essa família, né? Para os amigos, todo mundo, crime muito triste. É, realmente precisa investigar, né? Porque estava fechado, o local fechado, eles foram diretamente ali na mesa, realmente precisa de ter uma apuração mais efetiva aí da polícia também. Suzy, obrigado pelas informações. Gente, agora olha só essa imagem. O ciclista segue tranquilamente pela rua. De repente, é atingido por uma moto. Com impacto, os dois caem na rua. O ciclista, pessoal, é um idoso de 73 anos. Ele foi socorrido e levado para o hospital Jaime Santos Neves, mas não resistiu aos ferimentos. O motociclista fez o teste do bafômetro, que deu negativo. Segundo a PM, ele não tinha carteira de habilitação e o licenciamento da moto estava vencido. Por isso, ela foi guinchada. Esse acidente aconteceu em Jardim Carapina, na Serra. E o caso está sendo investigado pela Delegacia de Delitos de Trânsito. Sem habilitação, pilotando a moto naquela velocidade ali, numa rua, né? Cheia de gente passando, uma rua ali com casas, com residências. É muita irresponsabilidade. Poxa vida. Geralmente, geralmente, a gente sabe que a gente anda aí na rua e os ciclistas acabam andando muito acima da velocidade, principalmente dentro dos bairros. Motociclistas. Muitos motociclistas. Não respeitam as rotatórias. Sim. Então, realmente, fica um recado aí porque faz uma vítima inocente. Inocente. Perdeu a vida o senhor, né? Estava de bicicleta. Imagina, não teve nem chance de tentar reagir ali. Olha, gente, um integrante de uma quadrilha acusada de roubo a bancos no Rio Grande do Sul foi preso em Vila Velha. Ele estava comandado de prisão e foi detido em imposto de combustível. Está aí a imagem dele. Vamos chamar a Vanusa Santana, que traz as informações para a gente. Ô, Vanusa, a especialidade dele era explodir caixas eletrônicos. Era isso? Boa tarde para você. Muito boa tarde, Jorge Bruna. Boa tarde aos amigos do TN. Exatamente. Diego Moacir Jung foi preso, como vocês disseram ontem, em um posto de combustíveis localizado ali às margens da Rodovia do Sol, em Vila Velha. Ele já tinha três mandados de prisão justamente expedidos pela justiça gaúcha por cometer assaltos, explodir agências bancárias naquele estado. Ontem, a polícia, a agência, a polícia que é da inteligência e da PM recebeu a informação da polícia gaúcha no sentido de receber apoio e passando as informações de que ele estaria aqui no estado justamente no intuito de fugir da justiça lá do Rio Grande do Sul. Porque ele já estava com esses três mandados de prisão expedidos pela justiça de lá. E aí, quando a polícia começou a investigar, se deparou com um colega dele que também estaria aqui, estava no estado, também veio, mas contra esse colega a polícia não encontrou nenhum mandado de prisão expedido, nada de errado. E através desse colega eles conseguiram chegar até Diego, que é considerado pela justiça lá do Rio Grande do Sul e também pela polícia um bandido de alta periculosidade. Ele é responsável, inclusive, por cometer esse assalto, explodir um banco e durante toda a ação, o confronto com a polícia militar de lá, eles acabaram aí baleando um policial militar que não resistiu aos ferimentos e morreu. Por conta desse assalto e outros dois que ele cometeu, ele estava com mandados de prisão expedidos então pela justiça gaúcha. Ontem, como eu disse, ele acabou preso. Hoje de manhã, a gente encontrou com ele no Departamento Médico Legal, para onde ele foi levado para exame. Tentamos conversar com ele um pouco. Preparamos uma reportagem que vocês de casa acompanham agora. Diego Moacir Jung foi preso pela Polícia Militar Capixaba em um posto de combustíveis localizado na Rodovia do Sol em Vila Velha. Dieguinho, como é conhecido, é integrante de uma quadrilha especializada em roubo a bancos no estado do Rio Grande do Sul. O novo cangaço agia no local, atacando agências e isolando cidades. Contra Diego, constava um mandado de prisão por assalto. Você veio sozinho? Estava com alguém? Sozinho, sozinho. Como é que a gente tem que ser explodir o banco lá no Rio Grande do Sul? Sitiou uma cidade? Não. Não confere nossa informação. O que você acha que você está aqui hoje? O que disseram para você? Foragido, senhora. Suspeito de um assalto. Aqui? A banco? Isto. O suspeito é considerado pela polícia gaúcha como um bandido de altíssima periculosidade. Ele também é apontado como o braço direito de um dos criminosos mais conhecidos do país especialista em explosivos usados a assaltos a bancos. Em 2012, Diego teria participado de um assalto a uma agência bancária onde, durante a ação, um policial militar acabou baleado e morto. Dieguinho chegou a ser preso em 2006 com Oséias Cardoso, o português, considerado um dos membros do PCC. Condenado a 58 anos de prisão, ele terá que responder por assalto a bancos e por porte legal de armas. Pois é, né? Dieguinho foi preso, como eu disse, ali às margens da rodovia do Sol. Estava a caminho, segundo a polícia de Guarapari. Ele estaria aqui no estado conhecendo, tentando manter contatos aí com criminosos do PCC. Vamos acompanhar o que a polícia militar disse sobre a permanência dele aqui no estado. Ele havia chegado há pouco tempo aqui no estado, né? Ele estava tentando se estabelecer aqui com facções criminosas locais, porém, antes que ele conseguisse criar esse vínculo, ele foi preso na operação. Foi montado um cerco ao longo da rodovia do Sol e conseguiram abordar esse veículo Hilux. O Diego, ele deu um nome falso inicialmente, porém, foi feito algumas pesquisas no banco de dados da polícia e confirmou que esse indivíduo na verdade era o Diego e contra ele havia três mandados de prisão. Ele estava com tornozeleira eletrônica, quando ele fugiu aqui para o estado ele retirou essa tornozeleira eletrônica. Ele tem passagens variadas, né? Então, envolve porte ilegal de arma de fogo, extorsão, tráfico de drogas, crimes contra o patrimônio, roubo a banco, que esse indivíduo é um dos mais procurados do Rio Grande do Sul. Pois é, além daí de ter sido cumprido o mandado de apreensão junto ao Diego, ele também foi autuado pela polícia capixaba por identidade falsa, ou seja, ele tentou aí se passar por uma pessoa que ele não era. Na manhã de hoje, ele foi encaminhado ao centro de triagem de Viana. Volto com vocês. Tá certo, Vanusa. Obrigada aí pelas informações, minha amiga. Valeu. Olha, a gente volta a falar dos cinco servidores investigados pela Polícia Federal por coagirem presidiários a votarem em determinado candidato. Os servidores são do Centro de Detenção Provisória da Serra e teriam induzido e pressionado os detentos a votarem nos candidatos de sua preferência. Chelsea Avenevêve de Oliveira Moraes Fernandes, diretora do Centro de Detenção Provisória da Serra. Ela é casada com Juan Carlos Alves Fernandes, que é presidente do Sindicato dos Inspetores Penitenciários do Espírito Santo. Ele também é investigado. Além deles, são alvos das investigações Pablo do Nascimento Estevam, diretor adjunto do Centro de Detenção Provisória da Serra, Sóstines Araújo, ex-diretor da Escola Penitenciária e Flávia do Santo Silva Sobrinho, servidora do Centro de Detenção Provisória da Serra. Bom, os investigados vão responder pela prática de coação eleitoral com pena que pode chegar de quatro a nove anos de prisão. A Secretaria da Justiça do Estado afirmou que vem colaborando com as investigações. Também afirmou que a Corrigidoria vai abrir um procedimento administrativo disciplinar após o recebimento das informações que serão encaminhadas pela Polícia Federal e que não compactua com irregularidades. Quatro anos de detenção pode chegar corrigindo aí a informação. Foram retiradas de circulação duas armas longas que estavam em poder de criminosos. As armas foram deixadas pelos suspeitos após perseguição da PM em Nova Rosa da Penha 2, Cariacica. O rifle e a garruxa calibre 22 estavam com carregadores. Munição, droga, balança de precisão e uma luneta também foram apreendidos. A polícia recebeu a denúncia de que havia suspeitos armados em um sítio na região. Um deles foi encontrado no local fingindo estar dormindo. Ele tinha mandado de prisão em aberto por tentativa de homicídio e foi preso. Uma ossada humana foi encontrada dentro de uma fazenda em Viana. Um jovem que fazia a limpeza da fossa foi quem acionou a polícia. Olha, a Vanusa Santana tem as informações. Ô, Vanusa, essa ossada vai passar por uma perícia ainda, né? Mas já há alguma suspeita de quem possa ser a vítima? Pois é, Jorge, num primeiro momento a polícia civil foi até o local ontem, no caso, com a informação que poderia tratar-se do perito criminal Celso Marvilla que está desaparecido desde o dia 3 de agosto do ano passado. Ele teve o carro queimado, foi encontrado o carro queimado na região de Vila Velha. Só que essa afirmação não pode ser feita ainda, por quê? O material foi encontrado dentro de uma fossa numa região conhecida como Araçatiba que fica ali. é uma propriedade, uma fazenda em Viana. Ontem, por volta de 11, 11 e pouca, o zelador do local acionou a polícia porque ele viu que o sistema sanitário da residência estava com defeito. O vaso estava entupido, então ele foi até a fossa do local justamente na tentativa de desobstruir. Chegando lá, ele viu que estava esburrando muito e viu que tinha uma bermuda ali que boiava em meio à água suja. quando ele foi pegar, ele viu que realmente tinha um osso humano dentro dessa bermuda. A partir daí, a polícia foi até o local, os bombeiros também estiveram lá, só que a fossa ainda está cheia, precisa de um carro de sucção justamente para poder ver, vasculhar, mas uma primeira vistoria foi feita assim pelo corpo de bombeiros e peritos da polícia civil justamente no intuito de saber se realmente tratava-se de um osso humano. e realmente era um osso humano. Várias peças de roupas foram encontradas lá dentro dessa fossa incluindo duas cuecas o que pode sim apresenta indícios de que pode sim ter dois corpos mas até o momento isso não foi confirmado pela polícia civil. Ou seja, ainda não dá para poder confirmar de quem trata-se essa ossada que foi encontrada ontem por volta de 11 horas da manhã a primeira parte encontrada foi a parte inferior foi o fêmur o maior osso do nosso corpo humano e logo depois no finalzinho da tarde o próprio com as escavações ali com a vistoria feita pelo corpo de bombeiros e também a polícia civil eles encontraram o crânio humano mas ainda tem muita água no local ou seja, o local ainda vai passar ainda por novas perícias justamente no intuito de saber se existem mais corpos lá dentro ou se realmente é somente esse que foi encontrado ontem no finalzinho da tarde início da manhã é claro por volta das 11 horas foi o primeiro osso a ser encontrado e no finalzinho da tarde que eles encontraram o crânio também humano ou seja, uma pessoa pelo menos estava ali dentro foi morta jogada a gente não sabe ainda o fato é que no primeiro momento suspeitou-se de ser tratar-se do corpo do perito que está desaparecido que a polícia já trata como homicídio e até o momento a gente não tem essa confirmação agora somente a perícia que vai ser feita aí no corpo nesses restos mortais que foram encontrados nessa usada para poder confirmar ou não se pertence realmente se era do perito criminal Celso Marvila que está desaparecido desde agosto do ano passado Bruna e Jorge está certo Vanusa a gente claro vai seguir acompanhando aí obrigada pelas informações começa a ser pago hoje o primeiro lote do cartão reconstrução o benefício de 3 mil reais é voltado para as vítimas das chuvas os primeiros a receber são os moradores de Vila Pavão e São Mateus os pagamentos dos demais municípios ainda serão definidos em Cariacica o mutirão de cadastramento termina hoje mas continua nos CRAS da região essa é a casa da Judis Lênin logo depois da água da chuva baixar no bairro novo horizonte Cariacica nossa equipe esteve lá e acompanhou de perto o drama da família agora ela tenta o cartão reconstrução para minimizar os danos da casa em casa a gente está cheio de mofo a gente não tem para onde ir então a gente limpamos organizamos para a gente poder continuar morando lá mas você lembra que a situação está feia tem as imagens até que foi feita lá no início logo quando a água baixou mas está bem complicado a gente espera receber esse benefício de 3 mil reais para a gente poder dar uma pintura essa geladeira queimou assim meus colchões eu joguei um monte de colchão fora ela chegou na fila do Craje Mucuri às 8 horas da manhã está bem complicado desde 8 e meia da manhã eu tenho criança pequena eu tenho meu trabalho eu tenho minhas coisas e estou aqui perdendo meu dia literalmente quem também chegou cedo foi a Rose do bairro Operário ela teve que levar a neta de 5 anos a minha casa hoje ela está não toda danificada mas foi meu quarto banheiro que caiu o teto teto banheiro teto meu quarto eu perdi minha máquina na geladeira e guarda-roupa que entrou dentro essas coisas assim o mutirão de Mucuri é apenas um reforço para o cadastramento de famílias segundo a prefeitura o requerimento pode ser feito em qualquer crás de cariacica vale lembrar que é preciso ter toda a documentação em mãos para conseguir o benefício e também é preciso ter laudo comprovando que a casa foi afetada pelas chuvas é exigência mínima ter o cadastro único caso não tenha ainda a gente faz se caso tenha o perfil do benefício de 3 até 3 salários mínimos de renda familiar a gente faz só que também a família tem que ter sido afetada com a chuva ou ter sua casa alagada perdido seus bens imóveis eletrodomésticos ou ter sido danificada de forma mais agressiva na estrutura mesmo com as paredes nos muros da casa vale reforçar que não é preciso correria os atendimentos vão até o final de janeiro então todo mês de janeiro os 8 crás de cariacica estarão atendendo não em multirão com as equipes normais dos crás mas vamos atender toda a população que faz uso a esse benefício é isso aí o mutirão em cariacica então vai até as 3 da tarde mas vai continuar sendo feito nos 8 crás do município de segunda a sexta-feira de 8 da manhã às 4 da tarde em João Neiva o cadastramento começa na segunda-feira olha o preço da passagem do Transcall vai ficar mais caro quem merece né subiu para 4 reais e 50 centavos e vale a partir de domingo de acordo com a CETURB o reajuste foi necessário para cumprir o contrato de concessão do sistema assinado em 2014 que prevê reajustes anuais no mês de janeiro a tarifa promocional nos domingos passará de 3 reais e 65 centavos para 3 e 90 o bike de V sai de 2 reais e 10 centavos para 2 e 25 um caminhão com uma carga cai não cai foi flagrado em cima da terceira ponte um motorista ficou impressionado com a cena perigosa claro fez questão de registrar o veículo transportava uma carga de papelão que por muito pouco gente não caiu ali mesmo em cima da ponte mas não demorou muito e o que já era anunciado olha só aconteceu assim que desceu a ponte a carga caiu no meio do trânsito por sorte ninguém foi atingido a polícia militar disse que não foi acionada para essa ocorrência mas ressaltou que a circulação de veículo igual a esse mostrado aí no flagrante é proibido na terceira ponte a infração é média e o motorista pode ser multado além disso dirigir sem segurança e transitar com a carga assim também são passíveis de multa mas o pior mesmo é colocar a vida do outro em risco pois é olha só vamos chamar o Vitor Zuccolotti que está no clima do verão olha o Vitor se esbaldando é ele que está na água ali de bermudinha molhando o pezinho no fresco Vitor você está em Guaraparino tá? ô Vitor está nublado aí conta pra gente fala trem Bruna Jorge pessoal que está acompanhando a gente no TN1 estou assim aqui na praia do morro estou olhando aqui para trás porque vai que vem uma onda maior minha casseta toda e lascou né mas estamos aqui vamos mostrar o tempo Rony mostra o tempo pro pessoal ter uma noção que está nublado o sol não deu as caras provavelmente nem vai aparecer só que esse impedimento pro pessoal poder aproveitar e eu como tenho sangue mineiro papai é de Minas Gerais lá de resplendor é lógico que eu também vim aproveitar um pouquinho da praia do morro aqui com o pessoal tem gente de Minas aqui agora há pouco esse sujeito estava enterrado na areia é o que? é tratamento? tratamento de pele é e funcionou? funcionou nada não funcionou a mesma coisa meu amigo você é de onde? João Malervar de Minas Gerais primeira vez que vem pra Guarapari sempre vem? não 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 muitas vezes graças a Deus história né essa aqui ficou na história deixa eu perguntar quem está aqui minha esposa meu primo é a primeira vez entendeu? minha prima também né eles são a primeira vez qual é o seu nome? Valdinei Valdinei está aqui curtindo com a família também deixa eu falar aqui com você outro que estava lá fazendo tratamento de pele lembrando essa aqui não é a areia preta não tá a areia medicinal fica na outra praia meu irmão qual é o seu nome? Juliano Juliano quantas vezes já vem Guarapari? primeira vez e aí está gostando? bom demais da conta maravilhoso tá gostando mas ele não trouxe o sol junto com ele vai ficar aqui no nublado mesmo? vai ficar aqui no nublado mas ontem estava bom demais só ontem estava rachando deixa eu te perguntar Juliano se chover o que faz? chover? nós pulamos na água aí é esse o clima aqui da Praia do Morro vou falar uma coisa para vocês eu fiz uma matéria junto com o Rony Vale do Nascimento que a gente vai ver daqui a pouquinho eu só falei com o pessoal de Minas só tudo parede tudo irmão é tudo mesmo sangue mesmo tudo mesmo jeitinho e a gente vai conferir agora que esse povo todo que vem pra cá ajuda em muito o comércio da região já teve um aumento considerável já nesses 5 dias de 2023 quer ver? confere a matéria aí tempo fechou a praia bombou alta estação em Guarapari é assim cheia de gente 95% desse povo aí você pode ter certeza adivinha de onde é? claro Minas Gerais tem quem tem história com lugar já tem uns 15 anos mais ou menos é muito gostoso vir aqui o mar é muito gostoso é muito tranquilo a pessoa é muito gente boa trata a gente bem demais sempre Guarapari duas vezes um ano duas vezes comemoro meu aniversário aqui em março eu volto rapidinho vim agora em março eu estou voltando se Deus quiser tem quem está vindo pela primeira vez não é dona Maria das Graças está gostando? primeira vez estou adorando São Pedro não está ajudando o tempo está fechado mas se o tempo está fechado e a previsão é de chuva o que a gente faz? eu tenho aquela missão que pobre não dá sorte mas a gente está aqui está na chuva para se molhar se chover a gente pula para o mar e está tudo de boa chegamos agora chegamos e já viemos para a praia nem dormindo abrimos latinha só o vídeo da latinha e viemos trouxemos um pão de queijo na mala com a cerveja o povo é corajoso tempo fechado espantar essa turma de vir para a praia de jeito maneira você viu aí que a galera está curtindo bastante a praia do morro aqui em Guarapari essa cidade que conta com mais de 30 praias é muita coisa inclusive a expectativa é muito boa também para o comércio porque em 5 dias de 2023 já houve um aumento de 15% comparado com o ano passado logo após o Natal e esse início de ano a gente já tem sentido de um aumento de mais de 15% em movimentação já isso é muito importante para o comércio porque é um dinheiro novo que entra em Guarapari o comércio e serviço em Guarapari emprega mais de 80% das pessoas em Guarapari é responsável por 85% do PIB então é importante que agora entre esse dinheiro novo para a cidade para que a gente possa manter o equilíbrio durante o ano de 2023 inteiro na loja do Wallace a expectativa é boa na alta estação ele abre às 9 da manhã e só vai fechar às 11 da noite a economia está retomando aos poucos a gente veio também praça de alimentação sempre cheia o pessoal consumindo mais alimentação mesmo e sempre levando também um presentinho para a família voltando para a areia o churrasquinho é do mineiro que há 6 anos resolveu vir para cá para Guarapari também está na expectativa de um verão daqueles bombando nas vendas está vindo está comprando está só crescendo graças a Deus é isso mesmo a galera aproveitando ao máximo aqui a praia do morro como eu falei na matéria gente são mais de 30 praias que fazem parte aqui do balneário que compõe a orla de Guarapari não é só Guarapari não o Espírito Santo inteiro tem praia pra caramba muita praia bacana Vila Velha Barra do Jucu onde eu moro tem muita coisa boa tem muita praia pra gente curtir apesar do tempo olha só ah vai ficar em casa vai chover fala com esse povo aí esse povo todo que veio curtir a Praia do Morro vai ficar em casa para quê? está curtindo as férias está curtindo o verão vou falar pra vocês que eu achei que ia estar um mormaço danado mas não está não o clima está bom a água inclusive de início estava gelada mas agora não está tanto assim não dá pra curtir tranquilo dá pra vir com a família inteira e é uma característica muito grande aqui da Praia do Morro a galera de Minas vem com a família toda pai, mãe, avó, tio periquito, papagaio cachorro, não cachorro nem periquito não mas é a família inteira que consegue curtir aqui na Praia do Morro muita gente tem ambulante tem as lojas que ficam lá lá em cima tem gente pra caramba tem muita criança está legal demais aqui na Praia do Morro deixa eu perguntar pra você você é de onde mesmo? de Vinópolis de Vinópolis qual que é o seu nome? é Reisla e deixa eu te perguntar chegou aqui quando? segunda-feira segunda-feira agora o tempo fechou impedimento pra curtir praia? não, né? não, de jeito nenhum perguntei pro Juliano ali se chover ele falou que fica na chuva e você? a gente esconde aqui, né? tá gostando? tô deixa eu perguntar pro maridão ali dela pra saber uma coisa tudo bom? tudo qual é o seu nome? Alisson Alisson, tem quantos anos? sete ó, o Alisson ele está pecavido tá aqui, ó pra ajudar um pouquinho deixa eu te perguntar qual é o seu nome? Alisson Alisson as comidas aqui não são tão caras o preço é acessível, entendeu? é uma praia gostosa de ficar bacana a água é boa pra mergulhar pra nada esse ano você acha que você volta de novo? é, esse ano provavelmente não mas o ano que vem sim tá marcado já valeu gente aproveite a praia o Vitor é o tempo todo e a vantagem que o povo mineiro é muito gente boa fala Jorge? olha só muito bacana isso daí Bruno, eu tava até falando parece que tem sol não é? porque a praia tá lotada mas é o calor gente tá abafado, tá muito calor menino tem não é, não tem parece mas a gente tá falando que parece porque a praia tá cheia é isso aí agora olha só já deu seu tempo mas como você falou que a água tá quente eu duvido se você deixa o microfone aí com o cinegrafista e dá um mergulho aí nesse mar desafiou hein? será que eu faço isso? faz peraí então vou fazer o seguinte ó beijo pra vocês vou ali curtir um pouco a praia vou deixar o microfone aqui com vocês ó o fone ó o fone tira o fone de ouvido tira o óculos acredito nem acha ó pode parar de maldar aqui que eu só tô tirando essa parte aqui tá? ele vai mesmo que momento não vou ouvir mais vocês Vitor Zucolotti ao vivo é verdade isso vai representar a galera depois dessa Janine me ajuda vamos lá se afoga não vai representar todo mundo queria fazer o que o Vitor tá fazendo que isso? inacreditável muito bom Vitor será que foi o primeiro? olha lá pode voltar tá caindo a calça e tudo gente misericórdia se esbaldando no mar da praia do morro olha o caldo ai meu Deus tampou tampou o nariz tampou o nariz olha queria ser Vitor nesse momento também valeu Vitor curtindo a praia Vitor obrigada muito bom olha como ele vem embora ali ó tá de jacarazinho ele é safo o Vitor é safo é dali da barra do jucu né então tá tá ambientado tá ambientado muito bom olha lá muito bom valeu valeu olha só vai começar agora agora vamos chegando aqui ó porque aqui tá o que interessa vai começar agora o primeiro sorteio do dia da promoção volta às aulas você aí de casa pode ganhar uma mochila como essas daqui que a gente tá vendo recheada de material escolar uma super parceria do TN com o Minipreço gente então vamos né só relembrar quem tá em casa vale a contagem de selos até agora nesse momento vai até agora você pode ligar e falar quantos selos apareceram nesta primeira rodada vou falar o telefone agora tá 3019-1465 3019-1465 a gente vai falar com um amigo do TN que vai dizer quantos selos apareceram já tem gente na linha né já tem gente alô quem tá falando alô quem tá falando oi é Nayara Nayara você fala da onde Nayara eu falo de João Neiva qual o seu sobrenome por favor Ladislau Ladislau Nayara agora a pergunta quantos selos apareceram quatro selos nossa o povo tá de olho demais Nayara super atenta Nayara parabéns vai levar uma mochila repleta aí de material escolar pra casa minha amiga parabéns o que que Janine tá falando Janine fala de novo aí pra gente a do interior João Neiva lembra direitinho participação ô Nayara me conta pra quem que vai essa mochila não ouvi pra quem que vai essa mochila pra quem que você vai dar essa mochila ah vai pra minha filha de seis anos ai que maravilha economia boa hein Nayara parabéns parabéns valeu Nayara obrigada pela participação continua aí na linha que a gente vai pegar seus dados vai combinar certinho entrega pra você valeu participação da galera do interior muito bom gente olha só seguinte então tudo zerado a partir de agora tá vai começar a valer nesse momento a segunda rodada então você aí de casa vai começar a contar os selos que vão aparecer a partir desse momento esquece essa contagem de antes esquece tudo que você viu antes daqui a pouco então vai se preparando aí vai se organizando porque mais um amigo do TN vai levar esse presentão lembrando aos ganhadores que nós vamos entrar em contato pra combinar a retirada do prêmio e ó gente a gente pede pra ganhadora de ontem a Ingrid Félix alô Ingrid do Romão em Vitória que mande uma mensagem pra gente pelo WhatsApp tá o nosso 997922530 Ingrid a gente tá tentando falar com você desde ontem tá bom mas a gente não tá conseguindo então entra em contato com a gente beleza isso aí Ingrid olha só já que a gente tá falando né desse presentão mochila recheada aí de material escolar muita atenção estudantes e pais porque estão abertas as matrículas pra rede estadual de ensino Luciano Rosetti vai trazer os detalhes das inscrições pra ninguém perder o prazo boa tarde boa tarde pra você Luciano Rosetti boa tarde pessoal mais uma vez exatamente o acedor começou nesta semana o período de confirmação da pré-matrícula da chamada pública escolar dois mil e vinte e três eu tô aqui com Vitor De Ângelo secretário de educação do Espírito Santo então secretário primeira perguntinha né quais são as principais regrinhas pra essa pré-matrícula boa tarde boa tarde na verdade a rematrícula e a pré-matrícula elas já se encerraram no ano passado agora a gente tá num período que vai até a sexta-feira da próxima semana dia treze que é de confirmação dessa matrícula porque afinal todo mundo que participou da chamada por meio de um sistema próprio uma plataforma digital da Sedu todas essas pessoas já receberam uma resposta ela pode ter sido designando uma escola dizendo que uma das opções foi acolhida então que a escola X é a escola que a pessoa escolheu e é nela que ela vai estudar então nesse período agora até a próxima sexta não hoje mais uma semana ela deve se dirigir a esta escola levando documentos são documentos simples pessoais todos eles também o próprio a própria plataforma e esse e-mail de confirmação já indicam quais são pra confirmar sua vaga mas pode ter gente também que acabou escolhendo três opções e não foi alocada em nenhuma dessas escolas então é importante também que essas pessoas participem desse período de confirmação porque nós atribuiremos a ela vaga em uma outra escola lembrando que ninguém vai ficar sem vaga a pessoa pode até não conseguir vaga na escola que ela quer mas ela vai ter sempre uma vaga na rede estadual porque a gente tem mais vaga tem mais capacidade de atendimento do que o número de estudantes isso é interessante porque acaba sendo uma preocupação dos pais a pessoa que perdeu o prazo perdeu ali o período o que ela pode fazer? quem perdeu o prazo e deve ser um número bem residual porque quando a gente olha o quantitativo de rematriculados e de pré-matriculados a gente quase alcança o número de estudantes da rede mas sempre tem alguém que perdeu mas sobretudo gente que chegou depois que se mudou de um estado que por alguma razão já mais recente acabou precisando entrar na rede estadual e aí não pegou a chamada aberta porque ela foi no ano passado então essas pessoas podem se dirigir à superintendência regional de educação nós temos 11 superintendências no estado o contato dessas 11 superintendências está no site da secretaria então basta que ali esse interessado busque a informação para verificar qual é a superintendência a qual está jurisdicionado o seu município porque não necessariamente a sede da superintendência é no município desse cidadão desse estudante desse familiar mas ele tem ali o contato o e-mail, o telefone vai poder fazer contato com a superintendência e obter todas as informações lembrando e reforçando que em qualquer caso seja esse aluno que participou da chamada mas não conseguiu estudar na escola em que ele escolheu seja aquele que veio depois da chamada ninguém, nenhuma possibilidade ficará sem vaga e sem condição de estudar na nossa rede só para a gente relembrar aqui a documentação necessária básica pelo menos para a pessoa tentar fazer tentar confirmar a pré-matrícula são documentos pessoais dele, do estudante ou dela, da estudante e dos seus responsáveis mas eu queria destacar um porque é uma novidade que não tem muito tempo que a gente implementou e muita gente não tem ainda que é o CPF do estudante até não muito tempo atrás só era exigido o CPF da mãe e aí por razões outras que ajudavam a melhorar até a nossa base de dados nós passamos a pedir também o CPF do estudante acaba que muita gente não tem e pode ser que um estudante por exemplo vindo da rede municipal está entrando agora na rede estadual a gente pede isso talvez o município de onde ele veio não pedia ou a rede particular ou o estado de onde ele está vindo não pedia então ele tem que tirar esse documento também é uma coisa muito simples ele tira isso de forma digital online no site da Receita Federal mas é importante estar atento os demais documentos que todo mundo tem porque aí é um documento da mãe, do pai uma certidão de nascimento da própria pessoa então isso aí não vai ter muita dificuldade só lembrando então que está tudo no site todas as informações estão lá ou no site da SEDU quando nós estivermos falando do contato das superintendências para quem precisar fazer esse contato agora todo mundo que participou da chamada do ano passado está já recebendo e-mails com essas informações porque o seu e-mail está cadastrado e foi cadastrado no momento da solicitação dessa vaga perfeito a gente acabou de bater um papo aqui com o Vitor de Ângelo secretário de Estado de Educação então é isso Jorge e Bruna quase que eu esqueci seu nome Bruna volto com vocês é o fim de semana está chegando está cansado né Lu mas está aí trazendo informação importante para os pais para os estudantes também que bom que você está de folga né valeu Luciano valeu a seguir funcionário de pet shop abandona cachorro na descida da terceira ponte promoção volta às aulas fica de olho nos selos que já já tem sorteio da segunda mochila do dia é a gente volta rapidinho gente agora imagens ao vivo de Cambori está chovendo chovendo pista molhada a gente já volta meio-dia 46 minutos TN1 está de volta olha uma carga milionária de celulares roubada no norte do estado foi apreendida pela polícia rodoviária federal na serra os aparelhos estavam na carroceria de uma caminhonete que era transportada por um guincho uma tática usada pelos bandidos para tentar não chamar a atenção da polícia mas não deu certo são quase 200 celulares novinhos caixas de som teclados e fones a carga avaliada em mais de um milhão de reais estava na caçamba desta caminhonete a carga estava escondida no compartimento de carga do veículo que estava sendo transportado tudo que foi recuperado está sendo contabilizado sabemos que ela foi objeto de roubo em São Mateus entendemos que era uma forma de passar aqui na polícia rodoviária federal sem ser identificado os bandidos passavam por Aracruz quando acionaram um caminhão guincho foi acionado com a Fit Toro encontrava-se quebrado no KM 184 Assombro Aracruz a 3 quilômetros da minha base eu peguei fiz o resgate do veículo e estava sentindo Cariacica Jardim Campo Grande a estratégia para despistar a polícia não deu certo o carro praticamente novo e com ocupantes em cima do caminhão guincho chamou a atenção dos policiais rodoviários federais quando o veículo passou aqui em frente ao posto eles abordaram o caminhão foi aí que os policiais descobriram que havia o motorista do caminhão e mais 5 criminosos 4 deles foram presos e um conseguiu escapar é pra nós um indicador de que ou houve um acidente algo de errado tem naquele veículo e além disso o guincho estava com a cabine lotada tinha mais pessoas dentro do guincho além do próprio motorista e dentro do veículo sendo transportado também tinha passageiro então isso é diferente chama a atenção e aí nossa equipe resolveu abordar esse guincho e verificar o motorista do caminhão conta que ficou surpreso o nome do local aí fui acionado a gente ficou duas horas no Pareciga próximo ao posto da PRF abordaram o veículo e deu um momento eu estou aqui aguardando o que foi pra você saber que eram criminosos na verdade que eles haviam roubado uma carga olha pra minha surpresa porque a gente trabalha nesse tipo de serviço a gente não é obrigado a investigar o motorista nem olhar o veículo nem nada então pra mim eram duas pessoas normais conversaram comigo de índole boa depois com meia hora de trajeto eles dormiram e acordaram quando a gente chegou no posto da PRF olha os suspeitos foram autuados em flagrante pelo crime de roubo e já estão no presídio e agora a Bruna Maria tem um recado pra gente chegou a hora de falar do Capixaba Cap do próximo domingo tem premiação imperdível na semana especial são 15 mil reais do primeiro ao terceiro prêmio e no quarto prêmio tem uma picape S10 cabine dupla mais uma moto XTZ 250 Lander zero quilômetro tudo de uma só vez e ainda tem 15 giros de mil reais tudo com dupla chance de ganhar não é bobeira compre vários Capixaba Cap e concorra a uma picape S10 cabine dupla mais uma moto XTZ 250 Lander de uma só vez no quarto prêmio do próximo domingo aponte o seu celular pra SQR Code aqui compre agora ou vá num ponto de revendas aí pertinho de você e garanta vários títulos lembre sempre de informar seu CPF telefone quando for comprar seu título é uma forma do Capixaba Cap de identificar mais rápido então presta atenção não diz que eu não avisei tem carrão mais motão do Capixaba Cap do próximo domingo ao adquirir esse título você pode contribuir com a Vitória Down Capixaba Cap custa pouco sonhar olha só o susto que uma moradora de Vila Velha passou ontem ela levou o cachorro de estimação para um pet shop e ao entrar nas redes sociais acabou descobrindo que o animal estava abandonado na terceira ponte o vídeo postado na internet mostra o cãozinho da raça Xitsu dentro de um compartimento na garupa de uma moto quem passou pelo local se revoltou com a cena claro não é pra menos o motociclista teria se acidentado e sem acionar o socorro deixou o cachorro lá sozinho a tutora foi até a ponte e resgatou o cão que segundo ela estava bastante assustado ainda não se sabe ao certo o que aconteceu mas esse caso deve e vai ser investigado agora meio dia 51 minutos já vou chamar a Georgia aqui pra perto de mim porque vai começar agora o segundo sorteio da mochila recheada de material escolar então vale a contagem do selo que começou depois do primeiro sorteio tá bom gente e você pode ligar pra falar quantos selos aparecem nessa segunda rodada quantos selos apareceram pode ligar a partir de agora vou falar o número 3019-1465 3019-1465 e aí já tem gente na linha já tem gente na linha olá fala seu nome completo e de onde você é ei boa tarde sou de Jacaraípe na Serra nossa Jacaraípe na Serra tá bombando minha amiga boa tarde pra você não sei se eu não ouvi mas você falou seu nome completo repete aí pra gente por favor o meu nome completo é Elimar Inácio Carneiro muito bem Elimar fala pra gente quantos selos apareceram nessa segunda rodada dois acertou muito bem minha amiga tá todo mundo ligadíssimo parabéns você acabou de ganhar uma mochila e a mochila vai pra quem? vai pra minha filha Esther economia que bacana vai começar o ano de material novo parabéns e o meu amiga obrigada obrigada a você pela participação fica aí na linha dá uma segurada que a gente vai pegar seus dados completos tá? valeu obrigada pela participação e a gente lembra sempre aos ganhadores que a gente vai entrar em contato pra combinar a retirada do prêmio muito bom amanhã não segunda-feira tem mais amanhã é sábado a gente tá de folga olha dois prêmios hein pro interior pra serra a galera tá participando e tá acertando tudo hein bombando que continue assim isso aí gente vamos ver uma imagem agora que mostra uma tartaruga bem consciente com as leis de trânsito olha ela foi flagrada atravessando uma avenida na Barra do Saí no norte do estado mais detalhe tá a travessia como você tá vendo foi feita exatamente na faixa de pedestres e ela tem muito a ensinar pra muita gente isso aí olha os próprios moradores resgataram o animal e levaram de volta pra praia segundo especialistas é uma fêmea conhecida como tartaruga verdadeira o espírito santo é um dos principais estados onde a desova da espécie acontece ela muitas vezes acaba indo ao contrário ou passa por causa da luz então ela vai pra onde tem luz né muitas vezes a cidade toda iluminada em vez dela ir pro mar ela vai pra luz mas aí essa tartaruga foi resgatada e deu um exemplo exemplo melhor que muito pedestre agora enorme gigante é jacaré no meio da rua é tartaruga atravessando na faixa de pedestres tô gostando de ver muito bom olha só pausa rápida aqui no TN1 agora que horas são meio dia 54 minutos a gente já volta até já TN1 de volta Vitor Zucolotti já adiantou pra gente a previsão tá nublado realmente agora imagens ao vivo a gente tá vendo que a pista tá molhada ali na região da Vila Rubim da Rodoviária de Vitória agora a Praia de Camburi é o seguinte gente o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu dois alertas de chuva e ventos fortes para o Espírito Santo esses avisos são válidos até amanhã mas podem ser renovados pois é gente ó 75 cidades capixabas estão com alerta de perigo os ventos também podem atingir 100 km por hora e a grande vitória está nessa lista para o fim de semana então toda atenção aí é pouca Ventória né já venta bastante aqui agora com mais esse alerta é importante ficar atento mesmo meio dia 59 minutos cestou cestou beijo até segunda gente tchau 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 gente abraço e aí tchau 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 tchau